Ele nasceu na fronteira do Brasil com a Bolívia, mais precisamente na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Teve influência de seu pai, um respeitado compositor corumbaense, de nome Islândio de Jesus. Aos 19 anos, ele se picou para o Rio de Janeiro, onde se aperfeiçoou como músico. E é para contar essa história, a história da música que eu recebo hoje aqui na minha casa, na praia de Irassema, Caio Lima. Beleza. Levitados colibrinhos, graciosamente leves. Como pode tão feliz, censurar ninguém se atreve, baby. Não precisam inventar, qualquer coisa que me leve. Baixo teu sorriso pra dispensar, asa delta e ultra leve. Se carece de definição, me sinto leve, leve. Céu azul na folha de sabão, que o vento leve, como folha ao coração. Ao te refletir, um espelho em si, vira quadro ou vira arte. Salvador Dalí, não ousou imaginar-te. E é de maneira muito leve que a gente termina essa tarde maravilhosa aqui na praia de Irassema, e comece a sua história na história da música. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Caio. De maneira melhor não poderia haver, né? Que retratar o Jorge Vecir, um dos maiores poetas, a pessoa que eu mais me espelho na vida. Isso é bom demais. Você teve uma influência direta do seu pai, compositor sul-matogrossense, que fazia composições, ainda faz. Fazia composições para o grupo Terra Branca na sua casa, e com cinco anos de idade, você já via seu pai ensaiando com o grupo Terra Branca. Foi daí que veio a influência? Exatamente. Eu digo sempre que meu pai era mais compositor do que dentista, né? Que ele era dentista, consultório do lado da minha casa, né? E quando terminava o expediente, o grupo se formava ali, né? Vários compositores, vários artistas da Terra, compondo e tocando as coisas da Terra, né? E eu já ouvindo aquilo, falava, meu Deus do céu, mas o que é isso? Uma música suave, melodiosa, né? E meu pai ouvia muito Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano em casa, né? Então, essas foram as minhas influências de música boa. Com sete anos eu ganhei o primeiro violão, e aí autodidata, fui tocando, 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 com 13 já tocava profissionalmente. Meu pai, às vezes, me criticava, falava, não, eu vou montar um consultório para você, você vai fazer odontologia. Falei, pai, não é isso que eu quero, tal. Ficava meio decepcionado, né? E quando peguei o violão e toquei, com sete anos, no primeiro festival, abri um festival, até com a música da Blitz, né? Longe de casa, há mais de uma semana que estava fazendo sucesso pra caramba. Eles choraram e aí me abraçaram de uma forma incrível. Começaram a comprar instrumentos, né? Comecei a fazer aulas de música e tudo, e foi daí. Me diz uma coisa, eu sei que você tem uma forte influência da música popular brasileira, principalmente da música contemporânea, como Jorge Vecilo, que você acabou de falar, de Javan, João Bosco. Mas a música matogrossense regional, que você ouvia aos cinco anos, te contagiou também? Poxa, muito, muito. A música matogrossense é muito vasta, né? Nós temos músicas maravilhosas, letras maravilhosas, né? Tem até, daqui a pouco, devo cantar aqui o Agreste, né? Que fala sobre o povo sofrido do Agreste, né? Então, nós temos grandes compositores que estão esquecidos lá na cidade, né? E eu procuro resgatar, sempre que vou lá, canto essas músicas, os mais novos me perguntam, poxa, de quem é? Ah, de fulano, de tal. Ah, mas não conheço. E procuro apresentar isso, né, pros mais jovens, porque é da terra e a gente tem que valorizar a nossa cultura, com certeza. Mostra pra gente o Agreste, Zé, então. No ventre das catingas geminei Com frutos do meu solo fui criado Vendo a morte bem de perto já chorei Não por mim, mas por irmãos desamparados Eu sou a greste pobre de cultura Mas na cela do cavalo eu sou mais ele Eu sou filho da terra, criatura Eu sou vaqueiro Sou filho de Deus Não quero reclamar da minha sorte Não posso abandonar o meu torrão Só peço a Deus que a chuva caia forte Morando a terra santa do sertão Do ventre das catingas geminei Vivendo deste chão criei raízes Ao mesmo ventre um dia voltarei Mas antes verei meus irmãos felizes Peço a Deus que é nosso pai Peço a Deus que é nosso pai Essa é a música pantaneira Música pantaneira de verdade Lembra muito o estilo do representante Maior da música pantaneira Almi Sater Sem dúvida Almi Sater era outra referência, né? Sem dúvida O Sater era maravilhoso Mas o Pantanal artisticamente ficou pequeno pra você E aos 19 anos você se manda pro Rio de Janeiro E fala aí quais eram os seus objetivos no Rio Sim, exatamente, né? Corumbá, eu tinha três bares Eu fazia música ao vivo E ficava pulando no final de semana Aqueles bares tocando o mesmo repertório E em casa eu ouvia bossa nova Ouvia outras coisas, jazz Que eu gosto muito, né? E falei, poxa, preciso ampliar os horizontes Eu preciso apostar em alguma coisa, né? Poxa, se eu nascer pra ser músico Eu vou seguir essa carreira Eu vou seguir em frente E liguei pro Eticlube Jardim Guanabara Estavam precisando de músico na época Lá na Ilha do Governador, no Rio Fechei o contrato Comecei tocando às sextas-feiras lá E foi muito engraçado Porque eu com o meu repertório pantaneiro Tocando só essas coisas As pessoas me olhavam assim Poxa, o cara é um ET De onde que o cara veio? Porque ele só toca música que ninguém conhece Na verdade são culturas diferentes São regiões diferentes Eu tive que me readaptar a essa situação, né? E fui tirando músicas Carioca é do samba, né? Do pagode Um povo alegre Um povo amistoso Receptivo Então foi aí E hoje você toca lá no Rio Aonde é que você se apresenta lá no Rio? Eu toco nos hotéis, né? No Sofitel Já toquei no Copacabana Palace Vila Riso Gavia Golf Club E vários outros hotéis E faço festas E atualmente divulgando o CD Em todas as casas O que é que você mais toca no Rio Na noite, Carioca? Mostra pra gente aí O samba que o Carioca gosta Carioca gosta muito isso aqui, ó Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher um mal-me-quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar O coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz Que a gente não cai não E tem aquela assim, ó Grande João Bosco Incompatibilidade de gênios Grande mestre da música Doutor Ai Doutor Jogava o Flamengo Eu queria escutar Tirapapapaparapá Chegou Ai Chegou O mundo de estação Começou a cantar Tem mais Um cisco no olho É lembre de assoprar Sem dó Doutor Falo que por ela Eu podia cegar Se eu dou Ai Se eu dou Um pulo Um pulinho Um instantinho Num bar Tirapapapapaparapá Bastou Ai Bastou Durante dez noites Me faz jejuar Levou As minhas cuecas Pra o bruxo rezar Cuou doutor Meu café na calça Pra me segurar Você é forte Se eu tô Ai Se eu tô Devendo um dinheiro E venho me cobrar Doutor 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 A peste É pra porta E da Manda sentar Depois Seu mundo de emprego Que é pra melhorar Vê só Doutor Convida a mãe dela Pra ir morar lá Be Piniz Doutor, se eu peço um feijão, ela deixa salgar, calor, mas veste um casaco pra me adazanar. E ontem, doutor, sonhando comigo, mandou-lhe jogar no pulo, doutor, e deu na cabeça sem ter me humilhar. Eu quero me separar, doutor. Ótimo. Essa música fala sobre o fim do casamento, né? Quando já não tem mais jeito, eles já estão brigando e tal. Aí o marido vai no psicólogo, psiquiatra, psicanalista e tal, e conta toda essa história que a mulher inferniza a vida dele o tempo inteiro. A música de João Bosco é fora do comum, né? Caio, quais são os cantores que te influenciam atualmente na música brasileira? Ah, sem dúvida, em primeiro lugar, o Versilo, né? O Djavan, que eu amo, eu conheço praticamente a discografia dele toda, né? Exceto as novas que estou tirando já. O João Bosco, Chico, Caetano, tudo que há de melhor na MPB. E as pessoas novas agora, né? Maria Gadu, Ana Carolina, todos os novos. Como é que você faz para manter seu repertório atualizado? Porque o cara que canta na noite, ele tem que estar com o repertório sempre atualizado. E as pessoas mandam um papelzinho pedindo a música e tal. Pois é. Como é que você se mantém atualizado? Você tem que estar pesquisando na internet direto. Geralmente, se eu pego um papelzinho que eu não sei, um pedido que eu não sei, eu vou para casa e tiro para a semana seguinte, já prometo para a pessoa. Porque, na verdade, o público é que te sustenta, né? Poxa vida. Então, você deve respeito ao público. Eu sempre louvo isso, né? Se eu não sei uma música, eu vou ali, tiro e na semana seguinte já chego pronto. É isso que o povo gosta. Então, faz o seguinte, faz alguma coisa aí que o povo gosta para a gente? Faz. Vamos fazer um Djavan? Vamos. Vamos. Meu ar de dominador, dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome. Fiquei mudando e conheci o que vi foi de mais vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração de paz se abarrou, essas presas de mais que trazes. Ainda bem que eu sou flamengo. Que beleza. Algo me diz em cruz de malta que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Eu vou ser morto depois dessa. Quem não tem pra quem se dar o dia é igual a noite. Tempo parado no ar, há dias calor e insônia, boa noite. Quem ama vive é sonhar de dia, voar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com magruras ou paz. Ó meu bem, serei teu guia na terra. Daqui é um no sossego, sua beleza eu cais. Eu sou o homem, que pode lidar além de calor e infidelidade. Minha vida por inteiro lhe dou. 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 Onde queres revolver sou coqueiro, onde queres dinheiro sou paixão. Onde queres descanso sou desejo, onde sou só desejo queres não. Onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto eu sou o chão. Onde pisas no chão minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família sou maluque, onde queres romântico burguês. Onde queres leblon sou penambuque, onde queres eu nunca o garanhão. Onde queres ursinho não, talvez. Onde em vez eu não vi, subro razão. Onde queres o lobo eu sou irmão. Onde queres cowboy eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres o bato eu sou espírito. Onde queres ternura eu sou tesão. Onde queres o livre decacílabo. Onde buscas o anjo eu sou mulher. Onde queres prazer sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres o lar, revolução. Onde queres bandido eu sou herói. Eu queria querer te amar no amor. Construímos o círcimo a prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rime no cadô. Mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado amor me amou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipe e vídeo. Onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua eu sou o sol. Onde apura a natura em sedicídio. Onde queres mistério eu sou a luz. Onde queres o canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, o filme nele. Onde queres bandido, eu sou o bobo. O querer desistar e sempre afim. Do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal, quereres assim. Infinitivamente pessoal. Eu querendo querer-te sempre afim. E querendo te aprender o total. Do querer que há e do que não há em mim. O querer está noveloso. Essa letra é complexa demais, rapaz. Essa música é muito bem elaborada. Como todas do Caetano Veloso. Belíssima. E essa música faz parte dessa pérola. Que é esse CD que eu recebi através do Vévé. Tenho curtido muito no meu carro. Quero dizer isso. Está me acompanhando esses dias aqui. Me fala desse disco maravilhoso. Sim, era uma ideia de muitos anos. Nós tínhamos muitas músicas guardadas. Eu sempre fã do Jorge Vercilo. Mesmo antes do Jorge Vercilo ser conhecido. Eu já apresentava as músicas dele. Lá em Corumbá. Levava para lá. Mostrava para todo mundo. Falava, poxa, esse cara é o melhor sem dúvida. E foi cair nas mãos do Neiva, que é o produtor do Vercilo. Pois é. Baixista e produtor do Jorge Vercilo. Como é que foi? Como é que aconteceu essa parceria com o André Neiva? Exatamente. Nós estávamos à procura de um produtor para fazer o CD. E aí o meu baterista falou, poxa, eu conheço o Neiva. Já toquei com o Neiva. Pega o telefone e liga para ele. Ele é gente boa. Eu liguei para ele. Ô, meu irmão, pode vir aqui. Traz o seu CD que eu vou ouvir. Levei o CD para ele. Uma semana depois ele me liga. Falou, poxa, quem está tocando aí? Falei, sou eu. Quem está cantando? Sou eu. Ah, não é possível. Vem aqui, vamos conversar. Daí saiu essa parceria. Ele amou as músicas. E fizemos esse CD maravilhoso. É o seu primeiro CD. Primeiro CD autoral. E agora você está fazendo o papel que as gravadoras faziam antigamente. Está divulgando você mesmo, como todos os cantores e compositores fazem hoje. Exatamente. Como é que está sendo o teu trabalho de divulgação pelo Brasil, Caio? É um sistema meio de formiguinha, né? Graças a Deus nós temos os meios de internet, né? E eu entro no Facebook e vou falando com um e com outro. Por favor, divulguem o CD, ouçam as músicas. Botei no YouTube. Tivemos grandes acessos, né? Eu acho que a internet veio para salvar. Porque o mercado fonográfico, na verdade, está sufocado, né? Infelizmente, para você vender um CD é muito difícil hoje em dia, né? Pela pirataria e por outras coisas que a gente já... Outros fatores que a gente já conhece. Luta. Luta contra, né? Vai fazer o quê? Então, a divulgação é essa, é boca a boca, vou tocando, vou mostrando nos bares, é por aí. E você também está saindo para fazer divulgação nas rádios, como o caso agora em Fortaleza, né? Sim, sim. Graças a Deus, grande vevé, grande irmão, grande parceiro, né? Hoje, por exemplo, já visitei umas 15 rádios, mais ou menos, né? E eles estão gostando das músicas, estão executando bastante a fantasia, né? Fantasia seria a música que abre o CD, seria a música de trabalho. Exatamente. Bora mostrar para a gente, então, fantasia? Vamos lá. Vamos lá. Vem trazer a alegria e tua fantasia, de quem sabe o que quer. Tu tens o que eu preciso, apajo o teu sorriso, teu corpo de mulher. Vem trazer o teu carinho, a luz em meu caminho, o amar sem dizer não. Te amo e te desejo, do fogo do teu beijo, me queimo de paixão. Me perco, na escura caminhada, no sonho da jornada, a luz do teu olhar. Te vejo, surgindo a madrugada, nas curvas dessa estrada, a mesa de um bar. Fantasia, música do seu pai, eslame de Jesus, engraçado, atualizadíssimo, muito parecida com as músicas do Jorge. A música foi composta nos anos 80, para você ter uma ideia, estava engavetada lá, falei, pai, vamos gravar e tal. E ele já estava meio desistido, poxa, já escrevi, já fui. Tipo, hoje eu sou a tiririca do brejo, ontem eu fui a alguma coisa e ele meio desanimado, falei, não, vamos gravar, pai. E é a música que todas as rádios estão tocando. Belíssima, belíssima música. É como a gente falou no passado, ele não apoiava, né, que eu fosse músico e hoje o que está tocando? A música dele, para você ver como é que a vida é. É a vida, né? Graças a Deus. Caio, me diz uma coisa, nesse teu trabalho de divulgação, nesse teu trabalho de botar o teu disco para tocar, qual é a maior dificuldade que você está encontrando? Qual é a maior dificuldade que um cantor, um compositor que está na estrada hoje ralando? Porque, diga-se de passagem, o Geraldo Azevedo esteve aqui nesse mesmo local com a gente, estava falando exatamente isso, que hoje os próprios cantores é que divulgam seus trabalhos. É, você tem que correr atrás, porque é muito difícil. Todos eles hoje têm selo próprio e tal, eles gravam independente e eles não vão para a luta, para a divulgação. Quais são as maiores dificuldades que você está encontrando nessa caminhada? Acho que é muito difícil você fazer uma coisa muito bem elaborada, né, e conseguir colocar na mídia, porque hoje em dia, é claro, tem que haver espaço para todos os estilos, todas as qualidades musicais, mas hoje em dia existe muito o descartável, né, que dura um mês e depois vem outro sucesso, e outro sucesso é uma coisa, assim, sufocante. E você quer colocar uma coisa bem elaborada, uma coisa com uma letra, né, que tenha um conteúdo realmente, que marque, que fique. É porque a boa música é atemporal, não é? A boa música é eterna. É verdade. Se eu cantar um cartola, né... Ela está sempre atualizada. Sempre atual. Boa música nunca fica velha. É diferente do não querendo ser venenoso, é diferente do tchá-tchá-tchá, do tchú-tchú-tchú. Tchú-tchú, esses refrões, assim, chiclete, eles duram pouco tempo, né, o intérprete ficar rico ali e depois some. Então, o que eu penso, você tem que ter um público menor, público seleto, que goste de boa música, né, e que vai te seguir pela vida inteira. E é por isso, é essa dificuldade que a gente tem de levar os meios de comunicação à boa música. Mas a gente luta, né, a gente luta sempre. Mas, olha, o teu disco está de parabéns, muito bem elaborado, tem produção do André Neivo, como a gente já falou, arranjo dele também. Violão de nylon, que é você, você toca bem demais, de passagem, tá aqui, vocais, o André Neivo faz vocal com você aqui também, muito bacana. Eu queria ouvir mais alguma coisa desse CD aqui. Sim, vou tocar o Poeta e a Vida. Poeta e a Vida, então vamos lá. Poeta e a Vida foi uma música muito interessante, porque foi a última a botar melodia, né, meu irmão chegou com a letra. Nós há vários dias, tal, procurando uma música e tal, e já uma semana quebrando a cabeça, meu Deus do céu, como é que eu vou botar música disso? Não saía de jeito nenhum. Mas fui na esquina ali, comprei umas cervejinhas, botei pra gelar, comecei e tal, e foi vindo a melodia. Ficou mais ou menos assim. Quero pra sempre o gosto dos teus beijos Pra calentar a minha alma inquieta Mudar teu nome, te chamar de vida Mudar meu nome, me chamar poeta Quero fazer valer o que eu acho certo Poder mudar em mim, o que de ti restou Mudar de casa, morar na tua vida Mudar tua vida, te chamar de amor Sorriso quase ingênuo de menina Um corpo tão perfeito de mulher A lágrima que molha a retina Um brilho no olhar, sabe o que quer Os sonhos debruçados na janela Sorriso livre como um beija-flor Nos lenços brancos, pele e cor canela Tela que a natureza pintou Caio, eu queria agradecer a sua participação na história da música Parabéns pelo talento Parabéns pelas composições Faça votos Que você continue fazendo muito sucesso Você já está fazendo sucesso Eu não sei Mas eu lhe desejo que faça muito mais Obrigado pela presença Eu que agradeço Esse programa maravilhoso Número 1, sem dúvida Em todo o Nordeste Eu agradeço muito o carinho O carinho dedicado a mim Obrigado E eu queria pedir para você terminar esse programa com mais uma música que eu ouvi Essa música eu gravei bem, ouvi algumas vezes no meu carro Já deu Que é a parceria sua com seu irmão J.B. Lima Mais pra gente Tô tirando o time, tô vazando Tava demorando, aconteceu Você de pirraça já se achando Eu achando que o erro era meu Com todas as manias e defeitos Com cheiros e trejeitos me iludiu Virou a minha vida pelo avesso Bateu a porta, como entrou, saiu Já deu, já vai tarde Quando sair, apague a luz e jogue a chave fora Leve meu adeus, deixe a saudade Que eu vou pular os cacos dos meus sonhos sem demora Agora já deu, já vai tarde Quando sair, apague a luz e jogue a chave fora Leve meu adeus, deixe a saudade Que eu vou pular os cacos dos meus sonhos sem demora Se tenho que gastar minha gramática Pra derrubar sua lógica patética Coloco de maneira bem didática Enfática e um tanto poética Agora já deu, já foi tarde Quando sair, apague o meu nome da memória Dê salva a Deus e leve a saudade Devolva minha vida, meu sorriso, minha história Agora já deu, já foi tarde Quando sair, apague o meu nome da memória Dê salva a Deus e leve a saudade Dê salva a Deus e leve a saudade Dê salva a Deus e leve a saudade Dê salva a Deus e leve a saudade